Fala galera, Sam Adelmeida aqui com vocês e vamos agregar os tatos para vocês hoje em uma corrida de bicicleta que faz bem para a saúde, estou aqui com o Alan, fala Alan, fala galera, beleza, fala Mike, e aí pessoal, tranquilo? Isso, essa é a minha voz que agrega muitos tatos, fala excelência, fala pessoal, beleza, nossa que vai de piso, isso não agrega não, cara, ele está com o Matheus, Igor, Dark e Caio, fala galera, 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 que está perdendo, que perdão, perdão cara, embora lá, A galera do comando aí, que é o Matheus Ryog, o Igor Killer123 e o... Caio o Backman, é isso aí, e um intruso aí, sei lá o que, que é do status aí Mano, vamos de Endurex, mano Quem é esse aqui Endurex, é isso aí mesmo, eu mando Endurex para endurecer Senão os arrumados aí É, mano, tem que manter aí o camarote, acho Sim, mano, eu acho que os caras não vão com essa bicicleta, mas tudo bem Ah, se eles não forem eles vão perder, velho Nossa, eu trollei o Caio Backman Mas é que é terra, né, velho? Eu trollei o Caio Backman, falei para ele que quando o Jaiminho... Não faltam dos tatos, né? Vai mudar, vai mudar muito o status para ele Muito, 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 quick, quick, quick É, mano, só assim para ele não rodar a gente, acho Ah, perdi a máscara de galinhão insano, mano Ah, eu também, ficou sem graça agora, hein Hum, e esse banquinho é excelente, é Segura o Igor, velho, segura o Igor Roda esse arrombado, hein Dá-me insensa É, mano, o cara é hurraque, mano É, mano, o cara tá furando a largada, mano Hã? Fala pegando vácuo, que é isso, cara? Porra, arrombado, sai Tá querendo gastar os tatos, mas não precisa empurrar É, mano, olha Aqui é descer ele na banguela, mano É, mano Véia banguela Isso daí é um ganso, mano, qual que é, ó? Ganso Como é que tá em primeira, como sempre, o Michael Horak? Não, mano, o cara que é o Rack começou primeiro, mano É, o cara saiu na frente de todo mundo, e o juiz não viu, mano O Hulk, mano Nossa, agora nós se lascamos, hein, velho Por quê? Na terra, velho Ah, voltou pra, voltou pro asfalto, voltou pro asfalto É, mano, voltou pro asfalto, é É, mano E o Sandy Almeida, como é que tá? Tá uma mão atrás aqui do... Ah, do cara de Terno aí Tá de Almeida que gosta de ficar atrás? Ah, tô de bom aqui, hein Porque agrega muito os tados sem ir de boa Mano, tô bem quieto aqui, porque tô em quarto Tô de quatro, não tô em quarto Nossa, tem chuta de quatro, mano Olha o cara querendo me rodar, que filha da puta, mano É, até de bicicleta o cara querendo rodar, velho Ah, mano, qual que é, velho? Conseguiu, velho, na puta Vai tomar no cu, cara Conseguiu rodar de bicicleta, velho Vem, o cara me empurrou pra parede e morri, cara No... Bombado, mano, af... Minha nossa, velho Tinha que ser inscrito Sam, mano, af... É, inscrito seu também, né, homem Ah, morri na última curva, velho, af... Coitado Tô esperando vocês aqui Vai agregar muitos tados, cara Esperar agrega muitos tados Vou esperar... Ô, Mike, vai, 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 vai Ah, velho Eu fui esperar Ah, morri De puta Perdi dinheiro por causa disso, af... Ih, mano, af, af, af... Cadê o Sandy Almeida, velho? Tão chegando, hein, velho Tô indo esperar Chega aí, Sandy Almeida O Sandy Almeida... Vamos esperar texudão Não fiquei em último Ah, texudão Ah, texudão Texudão ficou em quinto, velho Traidor Quer agregar as tados de qualquer jeito, cara Ah, tem um arrombado que deu dislike ali Quem? Só se errou Ih, mano, fica dando dislike, mano Caio Beckman NC Cruiser Matheus Eorg Cruiser Trollado, mano É, mano, ó... Ele escreveu aqui, ó Vou trollar o Caio Beckman, ó Né, Mike? Bom, galera, então é isso aí, ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Você pode marcar aí com o seu like, seu favorito Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera, falou e até a próxima Mike? Falou, pessoal, até mais É isso aí, galera, agrega status aí na sua vida É isso aí, galera, um salve pra galera do comando que participou aí É isso aí, valeu e fui! Falou! Sentidos ANS 이상jud Existência 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 Existência